Mostrante, que é o Sr. Abel, que é o diretor de vendas da Soul Planet, que é uma marca de Aswin New Energy, antes conhecida como SMA, uma subsidiária chinesa de SMA, que tenta dar a melhor experiência por distribuidor e instalador de associações finais. Isto é fabricado segundo os estándares mais altos, está baseada numa herência de 38 anos de tecnologia inversora, com 110 milhões de euros que conseguiram na pesada, com 600 mil inversores vendidos por ano, com sua fábrica muito fiável e tem 10 gigawatts por ano. Agora está com hoje a apresentação da Soul Planet, uma marca global. Abel, olá. Pode apresentar. Vamos ver se conseguimos recuperar o tempo. Saudações aos demais colegas de mesa hoje. Eu gostaria de agradecer também a presença de todo o nosso público. É sempre um prazer poder participar dos eventos da Energy Box e contribuir com a expansão da energia solar no mundo e agora aqui na América Latina. Deixa eu iniciar a minha apresentação. Hoje eu vou mostrar para vocês a Soul Planet, uma marca da empresa Aishway, que possui mais de 30 anos de experiência em tecnologia e 14 anos na fabricação de inversores solares. Atualmente, somos a terceira maior empresa de inversores da China. Na Soul Planet, somos movidos por uma ideia simples, solar para todos. Nós nos esforçamos para criar a melhor experiência possível para distribuidores, instaladores e os usuários finais. É por isso que nossos produtos são fáceis de instalar, confiáveis e fáceis de usar. A Soul Planet é uma marca da Aishway, também anteriormente conhecida como subsidiária chinesa da SMA. Tem fabricado com sucesso produtos de alta qualidade para marcas renomadas como SMA e Zeversolar. Hoje, a Aishway é uma empresa independente de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de inversores, com a sua própria marca, Soul Planet. No nosso time, nossa equipe de líderes e profissionais tem amplo histórico de relacionamento com multinacionais líderes de mercado, tais como Siemens, Huawei, SMA, Eton, dentre outras. Somos especialistas em trabalho em equipe internacional. Abel, 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 acho que você esqueceu a sua apresentação. Ah, lamento imenso. Com certeza, com certeza. E se preferem espanhol, também falam para a parte espanhola. E podem desfrutar a tradução em espanhol. Como eu dizia, hoje a Aishway é uma empresa independente de pesquisa, desenvolvimento e fabricação, com a sua própria marca, Soul Planet. Nosso time, nossa equipe de líderes e profissionais tem amplo histórico de relacionamento com multinacionais líderes de mercado, tais como Siemens, Huawei, SMA, Eton, entre outras. Somos especialistas em trabalho em equipe internacional. Ao fazer parceria conosco, você obtém o melhor de dois mundos. Um sólido conhecimento de processos e tecnologias, aliado à agilidade de uma nova geração. Nós hoje temos escritórios físicos em dez locais do mundo, incluindo Taipei, Holanda, Polônia, Turquia, Paquistão e agora chegando na América Latina através do Brasil. A empresa possui um capital registrado que atinge 49 milhões de dólares. São mais de 60 produtos desenvolvidos e distribuídos em mais de 60 países ao redor do mundo. Em 2019, fechamos a parceria com a SMA. São mais de 550 funcionários distribuídos numa empresa de 40 mil metros quadrados. Utilizamos os mais altos padrões de qualidade ISO. Produzimos cerca de 600 mil inversores por ano. Nossa receita em 2020 ultrapassa os 110 milhões de euros. E atualmente, fomos campeões do prêmio Red Dot de design com o nosso inversor híbrido. Possuímos mais de 100 engenheiros na área técnica da empresa. São mais de 20 engenheiros no setor de qualidade. 15 gerentes de matéria-prima, que controlam toda a entrada de material para a produção dos nossos produtos. 230 fornecedores ativos. Somos o único distribuidor de produtos SMA dentro da China. E possuímos mais de 200 patentes e direitos autorais em produtos eletroeletrônicos. Esse é o nosso produto campeão do Red Dot. O inversor de frequência para a energia solar. Os principais recursos do nosso produto inversor da SolPlanet são. Ele é IP65, ou seja, um produto à prova d'água, à prova de poeira, possível de ser instalado externamente ao ar livre. Tem uma capacidade de sobrecarga que atinge até 50% da sua potência nominal. É um produto fácil e rápido de instalar, sem necessidade de ferramentas especiais. Leve e compacto para instalação em qualquer tipo de parede. E possui conexão e monitoramento simplificado através do nosso aplicativo. Os inversores SolPlanet são a escolha ideal para a energia fotovoltaica residencial. Fáceis de usar, são pequenos, leves e fáceis de transportar. A sua instalação mecânica e elétrica não necessita abrir nenhuma tampa do equipamento. Conexão CEIS e IAC é plug-in. Possui uma interface Wi-Fi integrada e monitoramento em tempo real e configurações via aplicativo, na palma da sua mão. Altíssima segurança. Trabalhamos com alta precisão de medição de fuga de corrente, evitando fortemente qualquer choque elétrico. O nosso equipamento possui monitoramento de aterramento, que garante maior qualidade. O desempenho padrão na emissão de ondas eletromagnéticas, o que é extremamente seguro, tanto para os habitantes da casa, como para os seus animais de estimação. E possui um ruído baixíssimo, também adequado para ser instalado dentro de casa. Possui um rendimento máximo de energia. Tem uma capacidade de entrada de até 16 amperes na sua string. Isso é um grande diferencial da nossa marca frente aos concorrentes. Ele trabalha com uma baixa tensão de alimentação inicial. Ou seja, mesmo no início da manhã ou no fim da tarde, quando o sol ainda é fraco, o nosso produto já está produzindo energia solar. Energia elétrica. Tem um rendimento no MPPT de até 99,5%. Nosso equipamento é extremamente confiável. Possui um resfriamento otimizado. Garante maior eficiência. Teste de alto padrão de qualidade. Reduz os custos com manutenção e serviço. Alta confiabilidade para garantir uma eficiência a longo prazo. Tem um design sem tela na frente, o que contribui para evitar problemas. E o seu design integrado garante firmeza e robustez. Nosso equipamento é feito com carcaça de alumínio fundido e a capa também é de alumínio fundido. Isso garante uma maior dissipação do calor e aumento da vida útil do nosso equipamento. Não possui parafusos aparentes. Nós poderíamos correr fora do tempo, obrigado. Já não temos mais tempo, Abel, desculpa. Uma conexão rápida e sem esforço. Conexões mais confiáveis e melhor proteção dos componentes internos. Essas qualidades garantem uma maior vida útil para o nosso equipamento. Temos laboratórios que testam todas as qualidades do produto, principalmente com relação à emissão de ondas eletromagnéticas. Toda a produção em massa dos nossos equipamentos são totalmente testadas. Nós temos amplo espaço para trabalhar com produção em larga escala. Nossa capacidade produtiva hoje atinge 10 gigawatts por ano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje possui instalado e conectado à rede cerca de 15 gigawatts. Então, nossa capacidade é muito grande. Nossos equipamentos avançados com processo automatizado de fabricação. 100% de verificação de qualidade com equipamento de teste internacional. Todos os nossos produtos que saem da linha de montagem são testados por equipamentos Croma, que é uma marca líder de instrumentos e sistemas eletrônicos globais de medição. É por isso que os nossos equipamentos são fáceis de instalar, confiáveis e muito fáceis de usar. Para o bem do nosso planeta, nós somos solar para todos. Por isso que na SolPlanet, nós somos solar para todos. Obrigada, Jéssica. Obrigado a todos. Graças. Obrigado.